Olá pessoal, eu sou o Elias e estou aqui representando hoje as Ciências Humanas para falar sobre o Enem. Como que o Enem tem cobrado a questão das Ciências Humanas? Bem, primeira coisa, Ciências Humanas contempla em várias áreas do conhecimento. História, Geografia, Filosofia, Sociologia e também História da Arte. Mas você tem que ficar preocupado em saber detalhes, coisas muito específicas? Não. O Enem tem exigido nos últimos tempos um trabalho de muita leitura dentro das Ciências Humanas, correlação de leituras, então às vezes textos diferentes que você tem que comparar, ok? Ou um texto que você fazer uma interpretação e nesse sentido você deve estar sempre atento ao que a questão coloca. Ler o texto com calma, grifar os pontos principais que são de atenção, o que é o comando da questão, o que ele quer. Quer análise? Quer comparação? Quer algo que é diferente? Então veja o que o texto está propondo e qual é o direcionamento que a questão vai colocar. Isso pode servir para qualquer uma das áreas que eu citei dentro das Ciências Humanas. Agora, quando a gente fala assim de conhecimento prévio ou algo que é um pouco mais específico, geralmente a questão dá. Então, por exemplo, filosofia pode acontecer de aparecerem dois fragmentos de filósofos diferentes pedindo para você fazer uma reflexão sobre esse tema. Em história da arte pode acontecer, por exemplo, de aparecer uma imagem, um quadro, pode ser a foto de uma escultura, de uma construção arquitetônica, te pedindo para observar algumas características. E aí sempre que você trabalhar com imagem, você tem que levar em consideração. A imagem, ela tem uma legenda. Tem lá o nome de um autor, o nome de uma obra, a data. Essas informações te ajudam a localizar aquilo no tempo, no contexto. Então não é uma coisa que é desnecessária. Pelo contrário, leia aquilo e olha para a imagem. A resposta, ela começa a partir da imagem. E aí você vai partir pronunciado. É sempre importante considerar que você vai trabalhar com imagens em preto e branco. Então pode ser que seja a foto de um quadro, pode ser uma escultura. Seria ótimo que se fosse colorido, mas no caso do Enem, por enquanto ainda as questões são IPB. Mas preste atenção nos detalhes, nas características. Outro detalhe que é importante. Vão aparecer tabelas, vão aparecer gráficos e é a mesma coisa. Você lê a tabela, analisa ali as características que estão focadas e vai para o enunciado e tenta responder. Com isso você já consegue eliminar geralmente duas ou às vezes até três alternativas. O que aumenta bastante a tua possibilidade de acerto. É sempre importante para as ciências humanas você levar em consideração assim. É difícil encontrar uma questão que ela seja muito pontual. Elas vão ser pautadas na leitura, na interpretação, na análise, na comparação. São ferramentas bastante importantes. Agora, se você, por exemplo, não teve um tempo de fazer uma revisão, o que você poderia estudar? Das atualidades, por exemplo, dá uma olhada no que aconteceu nos últimos seis, oito meses aí. No âmbito nacional e internacional. Em especial, algumas áreas ligadas a movimentos sociais, a questões políticas, a questões internacionais, como crises. Os temas ligados aí a discussões que movem a sua vida, a sociedade e a história como um todo. Isso vai fazer o seu preparo aí bastante importante. Desejo a vocês uma excelente prova e muito sucesso na universidade. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho